Olá meus amores! Então o vídeo desta semana fala sobre uma coisa que eu sempre, sempre sonhei desde a altura em que eu brincava no meu quarto e imaginava que era cantora. Participar no Natal dos Hospitais. E a verdade é que ao longo destes anos, principalmente depois de ter saído a final de a outra, todos os anos eu marco presença nesta grande festa que é o Natal dos Hospitais, que é sempre aqui em Alcoitão. E há um barulho de fundo, há um burrinho, que é o normal, que é aquilo que existe nesta manhã e nesta tarde, no decorrer desta tarde. Mas, antes de vos mostrar mais imagens, quero dizer-vos, para subscreverem o canal, ativarem o sininho e, bora lá! Aquilo que eu tenho para hoje, para vocês, não é a atuação deste ano, mas é uma atuação que já tem uns aninhos. Tal como vos disse, desde 1998, que eu, todos os anos, religiosamente, participo neste Natal dos Hospitais, que é de todos os portugueses. Eu tinha dois sonhos quando era aspirante a cantora. Primeiro, entrar no Estival do Eurovisão. Não se concretizou ainda. Segundo, estar sempre no Natal dos Hospitais. Esse, todos os anos, se concretiza. Graças a vocês. Graças, obviamente, à RTP, que me convida sempre. E, portanto, já sabem, agora vão ficar com uma filmagem um bocadinho mais antiga, também para recordarmos e para relembrarmos uma das minhas passagens deste grande programa familiar. Um grande beijinho para todos vocês. Lembrem-se. Subscrever o canal é muito importante para eu saber o que é que vocês gostam de ver, quais são os conteúdos. Beijinhos. Bom Natal. Sejam felizes. E eu acho que, acima de tudo, a melhor mensagem que eu posso dar a todos vocês que nos acompanham, quando eu digo nos acompanham é a todos os artistas portugueses, é muita música, muito amor e muita tolerância neste Natal. Beijinhos. Beijinhos. Anjo, protege os meus dias. Não me deixes, sem ti não posso estar. Preciso tanto ter o teu carinho Pois não aguento mais Esta triste solidão Já não sei o que fazer Para fugir à minha dor Dá-me um sinal Eu quero o teu amor Anjo, ilumina a minha vida Tu és o ar que eu quero respirar Anjo, protege os meus dias Não me deixe em si não posso estar Anjo, leva-me ao céu Para de cima desta paixão Na tua alma, viva a esperança Nas tuas mãos, salve o coração Tu, meu anjo Ilumina o nosso amor Tu, meu anjo Tu és o ar que eu quero respirar Anjo, protege os meus dias Anjo, protege os meus dias Tão alma, viva a esperança Viva a esperança Nas tuas mãos Nas tuas mãos Só o meu coração Não me deixe em si não Não me deixe em si não Sério? Como é que se chama a tua cadelinha? Pantufa Pantufa Tem 700 quilos Portanto é um animal de grande porte Ainda 700 quilos 700 quilos? Não Gramas Ah! Quilos Quilogramas Quilogramas E qual é o maior desejo para 2006 Dado que já falaste sobre o Natal há pouco Quando estiveste na pediatria, não foi? Sim, o maior desejo de facto Para mim, para os meus e para todos aqui presentes E também para aqueles que estão nas enfermarias Não podemos esquecer deles É de facto que haja saúde Porque quando há ausência dela Nós não podemos fazer tudo o resto Portanto, primeiro a saúde O resto vem depois Com músicas da Mónica Sintra, não é? De referência, claro Melhor ainda Obrigado Mónica, Feliz Natal Muito obrigado